Bom dia, vim aqui dar mais algumas informações sobre o processo do Atleta Cannabis. Escolhi um lugar bem privilegiado. Bom dia! Bom, depois que eu comecei a falar sobre isso na semana passada, eu acho que a principal dúvida foi sobre como que é o processo, né? Como é que funciona pra fazer esse tratamento, enfim, pra se envolver com a plataforma Atleta Cannabis. Então eu vou contar aqui como é que foi pra mim, só pra vocês entenderem que quem tá interessado já começa a falar comigo, já vamos atrás. Eu vou ajudando a direcionar, né? Fazendo essas pontes, porque demora um pouquinho, né? Então assim, no momento eu estou um pouco ansiosa, porque eu tô quase chegando lá. Então agora os meus produtos chegaram, né? Na semana que vem eu volto pra São Paulo pra buscar e começar, enfim, o tratamento. Mas pra chegar aqui, o que aconteceu? É um processo de mais ou menos três meses, né? Então existe esse papo inicial, muito pra entender quem é você, seus hábitos, o que você busca, qual que é a sua rotina esportiva e tudo mais. Depois desse primeiro papo, tem uma consulta médica, né? Com especialista. Então é um médico que tem uma frente esportiva e também tá amparado por toda a medicina canábica. E aí nessa consulta, que é um pouco mais aprofundada, você vai sair dali já sabendo se o médico pediu exames, né? Eu, por exemplo, fiz todos os exames hormonais pra ter um acompanhamento mais assertivo, né? Então eu entendi aonde que o meu corpo tá hoje. Inclusive, ele me recomendou alguns suplementos, vitaminas, né? Coisas básicas. E que eu já tô fazendo uso também. E aí depois disso, esse médico, ele entra com as suas receitas, né? Dos produtos canábicos. Aí o pessoal do Atleta Cannabis entra com pedido na Anvisa pra você ter essa autorização. Porque no Brasil, pra você fazer uso desses medicamentos, você tem que ter a sua própria autorização. Esse processo da Anvisa demora uns 15 a 20 dias, né? Pra eles liberarem. E aí só depois disso, é que você consegue, né? Comprar os produtos. E aí depende muito se eles já estão aqui no Brasil, né? Porque existem marcas brasileiras e existem muitas marcas gringas. Então no meu caso, alguns dos produtos foram importados. E aí isso demorou... Demora de 45 a 60 dias pra eles chegarem aqui. Ou seja, resumindo todo esse processo, 3 meses pra eu poder começar a usar os produtos, né? Então, reforçando, quem tá interessado, me chama aqui. Eu tô aqui pra isso. Porque daí a gente já pode, eu já posso conectar vocês e vocês já, enfim, começam esse...